Um encontro das duas maiores torcidas do Brasil, 45.110 pessoas na arena. E até parece que teve um acordo antes do jogo começar. Seria um tempo para cada time. O primeiro era do Corinthians, que avançava no campo do Flamengo e dominava as ações. O gol parecia uma questão de tempo. E o Corinthians precisou marcar duas vezes. Tudo porque o assistente entendeu que Jô não estava em posição legal no lance do gol anular. Num jogo desse tamanho, um erro desse jeito não dá. É uma vergonha. Boa bola para o Michael, arrumou para o Jô! E o Bandeira deu impedimento. O Bandeira deu a posição de impedimento, eu acho que do Jô. Posição legal do Jô, errou o assistente. Grosseiro, né? Grosseiro, grosseiro. No primeiro momento, quando a bola é tocada, o Michael está em posição legal. Ok, segue o jogo. E na sequência, o Jô está atrás da linha da bola. Assim, regra básica do impedimento. Eu estava na linha da bola, não tinha como estar na frente. Se eu peguei a bola em projeção, não tinha como estar atrás. Se eu estivesse atrás, na frente da linha da bola, você tem que fazer isso aqui, para trás. Normal, né? Arbitragem querendo tirar pontos da gente. É inadmissível. O Jô estava dois metros e meio atrás da linha da bola e ele dá o impedimento. Se fala tanto em investir em tecnologia, não. Tem que preparar melhor esses profissionais aí. Tem que preocupar com tecnologia, não. Tecnologia vai deixar o futebol chato. Agora, um erro como esse, não pode. Erro feio. Mas lembram do suposto acordo de um tempo para cada time? Então, ele seguiu. E zagueiro bom domina a arte da antecipação. Não é Balbuena. Ótima antecipação feita pelo Balbuena. Tocou na frente para o Jô. Veio parar. Jô botou na frente. Entrou na área. Bateu para o gol. Bateu cruzado. Para o gol! Jô! Gol do Corinthians! Na hora que eu dominei, eu dei o último passe. O último toque na bola. Eu olhei para ele. Ele estava muito no canto. Aí, o chute diagonal é um chute difícil, rasteiro. Eu tive a habilidade de fazer o gol. Vantagem no placar e com o jogo dominado. O clima era tão bom para o Corinthians que o trio Fagner, Marquinhos Gabriel e Guilherme Arana abriu a chapelaria Itaquera. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. O segundo tempo começou e só deu flamém. O drible de Diego Alves era o cartão de apresentação. O que é, Diego Alves? Porque Guerreiro passou perto do gol de empate. Voltou no Diego. Agora de primeiro ele botou lá dentro tentando o Guerreiro. E se não fosse Cássio, Juan teria empatado o jogo? Sensacional! O Cássio na cabeçada de Juan! Espetáculo de defesa do goleiro do Corinthians! A missão ficou com outros aqui. Vem a cobrança de escanteio. Aberta! Não dá para o Cássio. Sobe Juan. Olha a chance do Rave! De mim. E eu até toquei na bola, mas não tive força suficiente para conseguir defender. A blitz não acabou. Num contra-ataque eram três contra dois. Olha a chance do segundo gol! Manda para fora Diego! Na trave! A bola do Pedro Henrique! Depois de tantos e tantos sustos, o Corinthians respirou e criou sua última chance. Boa bola para o João. Bateu para o gol! Espalma, Diego! A gente está ali para ele. Então a gente está bem tranquilo. Acho que fizemos um bom jogo. Infelizmente tomamos o gol lá no final. Mas o saldo é positivo. Porque a invencibilidade aumentou para 32 jogos. O Corinthians é o campeão simbólico do primeiro turno. E o mais importante. A distância para o segundo colocado é tranquila. A Fiel segue em estado de graça. E olha que graça no meio da Fiel.